Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei! Chegando com mais um vídeo pra vocês, vamos falar da Itapemirim neste vídeo. Pessoal, temos recebido muitas mensagens aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no Instagram de pessoas de todo o Brasil perguntando a respeito de novas linhas da aviação Itapemirim, da aviação Caixara, quais serão as próximas linhas que retornarão. E claro, não vamos deixar vocês sem resposta. Por isso, estou gravando esse vídeo pra trazer pra vocês algumas informações que passam pela gente aqui no canal. Logo após a vinheta, eu volto. É rapidinho. Solta aí! Meu amigo, minha amiga, você sabe que a Itapemirim sozinha, só ela, tem 95 linhas. 95! Bom, algumas linhas já estão retornando aí conforme vocês estão vendo, mas tem retornado em passos lentos. E eu já expliquei aqui no canal por qual motivo tem se demorado tanto tempo pra voltar as linhas. Primeiro, a frota. A questão de frota. A companhia, a Suzantur, que arrendou essas linhas da Itapemirim e da Caixara, não tem frota. Não tem. São poucos ônibus pra atender muitas linhas. Por isso, elas estão voltando aos poucos. Outra informação que nós temos é a respeito da compra de veículos. A empresa, ela já comprou sim veículos, mas está aguardando os mesmos serem entregues. O próprio presidente da Suzantur já deixou bem claro que a preferência dele é ônibus de dois andares, os chamados DDs. Inclusive, ele já disse que comprou vários veículos da nova geração e que espera que esses veículos sejam entregues o mais rápido possível. Porém, eu também já disse aqui no canal que outras empresas também compraram veículos da nova geração, o G8. Só pra que vocês possam ter ideia, a Guanabara comprou os primeiros veículos da nova geração em 2021. Ela ainda tem 90 veículos pra serem entregues, daquela encomenda feita em 2021. Ou seja, 228 veículos, sendo que ainda falta ser entregue 90. Ou seja, demora-se muito tempo, um tempo bem longo mesmo, até os veículos começarem a ser entregues para as companhias. A Gontígio, por sua vez, também encomendou esses veículos, a Garcia e outras empresas. E esses veículos demoram até ficar prontos, até serem entregues. Tem gente que pensa o seguinte, olha, a empresa comprou tantos veículos. A pessoa pensa que os veículos vão ser entregues na hora, que vão chegar na hora a empresa. E não vai. É preciso aguardar eles serem fabricados, ficarem prontos para serem direcionados à empresa. Ou seja, a Suzantur comprou veículos, mas está aguardando eles serem entregues. Outra informação, enquanto esses veículos não são entregues, a empresa está providenciando uma nova garagem na cidade de São Paulo, na capital, para acolher esses veículos que vão chegar. Pois bem, a empresa não tem condições de lançar muitas linhas. Não há possibilidade, porque não tem veículos. Simples assim, não tem segredo para ninguém. Aqueles veículos que a empresa tem, ela está colocando para rodar e, de acordo com que eles vão ficando prontos, ela vai reativando linhas. A culpa agora não é da ANTT. Toda vez que a empresa pede à ANTT a reativação de uma linha, ela é atendida rapidamente. Mas a própria Suzantur tem segurado aí, tem pisado no freio, por conta de não ter veículos para atender todas as linhas. Então, é preciso ter paciência. Quando alguma linha é reativada, quando alguma linha vai ser colocada para rodar, e é divulgada amplamente nas redes sociais, em sites especializados, a gente posta aqui para vocês. Nós temos acesso ao sistema da ANTT, que diz quando uma linha foi reativada. Por enquanto, não tem nenhuma informação de novas linhas reativadas. O que pode acontecer amanhã, pode acontecer depois de amanhã. Todo dia, cresce a expectativa por reativação de novas linhas. Mas, se não for divulgado aqui pelos canais na plataforma YouTube, e nem nos portais especializados em transporte rodoviário de passageiros, não tem linha reativada. Quando tem, todo mundo divulga, todo mundo fica sabendo. Por enquanto, não adianta me perguntar quando tal linha vai ser reativada, que eu não sei, tá? Eu não sei dizer para vocês, existe a expectativa de linhas para o Nordeste ser reativadas. Aí você pergunta, por que o Nordeste? Porque está vindo aí uma temporada de grande movimentação na região, que é as festas juninas. Então, essas linhas, com certeza, serão reativadas. Então, a qualquer momento, vocês vão ver a Suzantú divulgar aí linhas para o Recife, linhas para a Paraíba, enfim. Vocês vão saber logo logo quais serão as próximas linhas a serem reativadas. Também cresce a expectativa para que as linhas entre São Paulo e Rio, até Belém do Pará, seja reativada. Seria aí a primeira linha lá do Norte do Brasil a ser reativada. Qualquer novidade sobre a Itapemirim, sobre a Caissara, a gente traz aqui para vocês no canal. Pronto, falei. Fiquem ligados. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Opa, deu uma paradinha aqui para saber de você se você conhece a Financeira Realiza. Não conhece? Então, chegou a hora de você conhecer. Você sabia que a Financeira Realiza é o melhor lugar para você fazer a sua antecipação do saque aniversário do FGTS? Com confiança e segurança. Olha só. Sem consulta a SPC e ao Serasa, você recebe na sua conta no mesmo dia. Não se esqueça que é necessário ter no mínimo R$ 200,00 de saldo no FGTS. Outra informação muito importante é que para você fazer a simulação ou a contratação, você precisa ter acesso ao aplicativo FGTS ou da Caixa Econômica Federal. Olha, a Financeira Realiza antecipa para você até 10 parcelas. E não se esqueça que o desconto é feito diretamente no seu FGTS. E outra coisa importante, hein? Não é cobrado taxa nenhuma. Zero. Pessoal, não se esqueça que o depósito do FGTS é feito do dia 10 ao dia 20 de cada mês. E você pode fazer mais de uma antecipação. Basta ter mais de R$ 200,00 de saldo no FGTS. Olha, na Financeira Realiza, também você pode fazer o seu empréstimo aposentados e pensionistas. Basta ter margem consignável. E atenção para essa notícia muito importante. Está voltando o empréstimo. Para você que é beneficiário do BPC, inclusive, a Financeira Realiza está fazendo o pré-cadastro. Basta você entrar em contato neste WhatsApp que está aparecendo na tela para fazer o seu empréstimo. E não se esqueça, segurança e tradição você só encontra na Financeira Realiza. Não se esqueça, segurança e tradição você só encontra no FGTS.